Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Matrix Ressurrections Primeiro quero lembrar, se ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo e no primeiro vídeo do ano vou falar de um filme que praticamente fechou 2021 nos blockbusters do cinema foi o Retorno de Matrix, nesse quarto exemplar da franquia um filme que chegou dividindo opiniões, alguns detestando, outros amando e falando que era uma nova obra de arte e aí, o que eu achei desse filme? O primeiro Matrix de 99 é um dos maiores clássicos do cinema mudou a cara da indústria e foi referência até mesmo em outros filmes e permanece intocável até hoje e ele não só gerou duas continuações, mas todo um universo tem os cursos de animação em Animatrix, que estão agora disponíveis para assistir na HBO Max e que engrandecem muito esse universo a jogo de videogame da época, como o Enter the Matrix, que ajuda a compor a história e traz a Niobe como protagonista é toda aquela coisa de cross-mídia que hoje em dia a Marvel faz muito bem um filme conta história, uma animação ajuda a compor o universo e conta outro pedaço um universo compartilhado de Matrix em várias mídias diferentes só que as tais continuações, elas são um pouco controversas o segundo filme, Matrix Reloaded, traz muitas ideias interessantes excelentes cenas de ação, sendo a da autoestrada a principal delas os efeitos ficaram um pouco datados e envelheceram um pouco mal mas o filme ainda é bem legal, não tomou como o primeiro muitos conceitos interessantes e um bom potencial para a conclusão que pra mim não foi aproveitado em Matrix Revolutions que acabou simplificando muito as coisas e trazendo uma conclusão que não agradou e até deixou algumas coisas muito em aberto justamente por achar esse final fraco, eu vi com desconfiança quando anunciaram que um quarto filme seria feito será que ainda tem ideia? Será que eles vão conseguir retomar esses personagens? e como vão retomar? Afinal de contas, tanto o Nio como a Trinity morreram no terceiro filme e agora eles estariam de volta aos seus papéis como seria isso? Isso seria bem contado? fiquei um pouco desconfiado, mas no entanto a Lana Wachowski estava de volta como diretora a criadora estava de volta e ela fez outros trabalhos que eu gosto como A Viagem, Sense8 então isso me deixava mais animado e tem aquela coisa de ver como seria feito um filme de Matrix hoje em 99, no começo dos anos 2000 tínhamos um mundo muito diferente do que temos hoje falando sobre as conexões, internet como que o nosso mundo atual com as nossas redes sociais esse mundo que temos hoje super conectado seria adaptado numa realidade como a Matrix e aí chegamos a esse filme reencontramos o Nio novamente com o Thomas Anderson um programador de jogos e Trinity está no papel de Tiffany uma mulher casada, com filhos e sem nenhum contato próximo com o Thomas Anderson paralela a essa situação dos dois nessa nova versão da Matrix temos toda uma nova e interessante geração de humanos tripulantes ali que agem como hackers assim como a saudosa tripulação da Damocodonosor e falando especificamente do Thomas Anderson temos umas coisas muito interessantes para falar ele agora é um programador de jogos mas não é qualquer jogo ele fez a trilogia de jogos Matrix é isso mesmo que vocês estão entendendo temos finalmente, depois de várias teorias sobre isso uma Matrix dentro da Matrix a trilogia de jogos do Thomas Anderson na história conta exatamente a história que vimos na trilogia de filmes originais é um conceito metalinguístico bem interessante que ajuda a trazer algumas ideias e algumas considerações que vieram da cabeça da Lana Wachowski por exemplo, a dar umas alfinetadas na Warner porque no momento na história o Thomas está trabalhando na quarta edição do jogo e o chefe dele em certo momento fala que o jogo vai ser feito independente da vontade dele ou não com o criador ou não a Warner vai fazer um novo jogo e isso com certeza é um paralelo com o mundo real a Warner queria um novo Matrix e provavelmente ia fazê-lo com ou sem a Lana então por isso ela encabeçou a retomada desse filme e por que ela fez isso? muito provavelmente porque muitos conceitos do filme foram deturpados durante esses anos na vida real isso é uma frase do filme que é dito que uma história que tinha tanto significado foi transformado em algo banal isso se deve muito a um certo tipo de fã que deturpou todo o conceito da pílula vermelha que tem no filme original e nesse também que é muito um símbolo de se libertar das amarras do sistema e ir por uma contracorrente ser um revolucionário só que esse tipo de fã coloca o sistema como por exemplo perseguição a héteros ou perseguição a brancos eles deturparam totalmente os conceitos da Lana e ela coloca aqui essa discussão tendo o jogo Matrix dentro do filme uma base de o que significa realmente Matrix os roteiristas do jogo dão várias sugestões inclusive fala sobre Matrix se tratar de uma jornada trans e caso alguém não saiba as criadoras de Matrix são mulheres trans e o filme fala muito sobre esse tipo de coisa você está aprisionado num sistema que te rege, controlado por aquele sistema e Matrix fala muito sobre você tomar a pílula vermelha e encontrar o seu verdadeiro eu a sua verdadeira identidade então a Lana está muito tratando sobre esses temas nesse momento quando o Thomas Anderson está ali recriando o seu jogo e falando dos jogos originais que na verdade é um paralelo claro com os filmes originais e os seus conceitos e os conceitos desse filme agora e aí acabou surgindo uma questão no Twitter principalmente que é onde eu ouvi mais falando sobre isso sobre as pessoas que gostaram do filme versus que não gostaram e aí quem não gostou está sendo classificado como aquele nerdola esquisito que segue esse tipo de pensamento sobre a pílula vermelha ser algo deturpado que significa libertação hétero como se os héteros fossem oprimidos e tal e quem está gostando seria mais o time dos descolados eu não consigo ver tanto essa divisão acho que as pessoas têm direito de gostar ou não do filme independente disso até porque pelos comentários na internet eu achava que a Lana macetava muito mais essa questão nos filmes e eu pelo menos vi mais nesse momento que estão debatendo sobre os jogos Matrix dentro da história do filme então acho que caso a pessoa não gostou ela tem outros motivos para não gostar e eu até vou apresentá-los aqui embora eu tenha gostado do filme inclusive para falar mais detalhadamente sobre esses pontos e o que eu achei dos arcos do filme vamos entrar agora na parte com spoilers bom, como eu falei temos Thomas Anderson e Tiffany ali presos na Matrix novamente a gente não sabe exatamente o que aconteceu como eles estão vivos a Tiffany ela está vivendo ali uma mulher casada que vai todo dia a uma cafeteria com os filhos e ela é sempre observada pelo Thomas Anderson e ele está numa vida muito triste ele está trabalhando como programador dos jogos mas ele está passando por uma crise ele faz tratamento com um analista que aqui é o personagem do Neil Patrick Harris e temos vários signos de controle bem marcantes nesse arco do Thomas Anderson ele toma antidepressivos e eles são de cor azul para quem lembra a pílula azul era aquela que ia manter o Neil na Matrix vivendo a vida dele inclusive esse signo da cor azul está presente até mesmo na armação dos óculos do analista então ele está ali numa vida muito controlada ele é dito que ele tentou suicídio em certo momento só que paralelo a essa vida dos dois temos como eu falei uma nova geração de tripulantes de uma nave e eles estão numa busca e aqui o filme se divide claramente em dois atos o primeiro é a busca dessa tripulação pelo Neil eles estão ali em busca dele tentando descobrir onde ele está como acessá-lo e como libertá-lo e depois que esse ato se conclui temos um outro que é a busca pela Trinity como eu disse está no papel de Tiffany mas descobrir onde ela está como libertá-la como convencê-la a aceitar a sair da Matrix o plano para fazer isso então temos esses dois arcos bem definidinhos na história e para começar a falar desses arcos vamos focar primeiro na Matrix dentro da Matrix o tal jogo que o Thomas Anderson está fazendo ele é um programa dentro de outro e ali se recria momentos clássicos do filme original a perseguição dos agentes da Trinity temos uma Trinity dentro do jogo mas principalmente temos o Morpheus o novo Morpheus interpretado pelo Yaya Abdul Matin II que ele é um tipo de agente Smith misturado com o Morpheus e a tripulação dessa nave que eu mencionei ela entra dentro desse jogo Matrix e resgata esse Morpheus e o novo Morpheus nada mais é do que um programa consciente como outros que apareceram na franquia como a Oráculo como o Chaveiro e Arquiteto e tantos outros ele aqui tem uma função parecida com o Morpheus original de ser um mestre de ser um orientador mas de uma forma bem diferente mais irreverente mais divertida é um personagem que eu gostei bastante acrescentou trouxe algo diferente que é essa questão de ter programas aliados e a partir disso a gente começa a aprender mais como é o funcionamento do mundo real atualmente a guerra contra as máquinas que eu achei que nos filmes originais acabou deixando a desejar com um acordo meio estranho uma aliança entre o Neo e as máquinas para derrotar o agente Smith mas ficou uma trégua meio esquisita aqui nós vemos um desdobramento disso que até melhorou os filmes originais as máquinas foram impactadas pela atitude do Neo máquinas se tornaram aliadas dos humanos nós vemos máquinas trabalhando juntos com eles no mundo real e vemos programas aliados como o Morpheus e outros que aparecem e que conseguem inclusive agir no mundo físico através de nanotecnologia essa parte toda essa atualização do mundo real eu achei muito interessante melhora o final da trilogia original e traz conceito totalmente novo de máquinas cooperando com os humanos discordando das máquinas que ainda estão oprimindo e isso eu achei uma boa justificativa para termos um Morpheus interpretado por um outro ator afinal ele é uma emulação do Morpheus original outro que está de volta com um novo rosto é o agente Smith agora interpretado por Jonathan Croft aqui ele foi colocado pela Matrix para fazer o papel de patrão do Thomas Anderson ele é o chefe dele na empresa de games a ideia aqui é que tinha que se manter uma figura opressora familiar próximo do Thomas Anderson eu achei isso uma desculpa um pouco furada primeiro que eu senti um pouco de falta do Hugo Weaving no papel acho que ali teria uma coisa mais forte ver ele se lembrar e chamar ele de Mr. Anderson com aquele ódio todo mas o bom de ter o Jonathan Croft no papel é que ele planta a dúvida a gente começa a ver signos do agente Smith na sala dele tem um busto com o rosto do agente Smith sendo socado pelo Neil no terceiro filme a gente vai pegando essas pistas mas a gente não tem a certeza se fosse o Hugo Weaving ali apareceu a gente vai falar agente Smith então o fato de ter outro ator no papel tem esse lado da dúvida o que também acabou sendo interessante o ator mandou bem no papel ele emula alguns trejeitos que o Hugo Weaving tinha a luta dele com o Neil é muito boa tem aqueles movimentos do agente Smith socos em alta velocidade no entanto eu acho que não faz muito sentido ele estar de volta ele se tornou um problema tão grande na Matrix ele se tornou um perigo tão devastador que eles tiveram que ceder fazer um acordo se aliar com o Manos para poder derrotá-lo eles não arriscariam trazer esse cara de volta ele seria um perigo e potencial tanto que ainda ele é que ele se liberta no final e se torna um agente independente dentro da história um perigo novamente para a Matrix e para todo mundo mas para mim o grande destaque desse filme é a Bugs interpretada pela Jessica Henwick ela é a capitã desses novos tripulantes que eu falei eu achei uma personagem extremamente carismática ela tem todo um motivo para estar em busca do Neo ela foi despertada por ele ao vê-lo em certo momento na vida dela ela até fala eu era apenas uma bateria o que faz referência toda a essa questão das pessoas aprisionadas e ao vê-lo você me libertou eu senti uma coisa diferente e fui liberta e ela está nessa jornada nessa missão de encontrar o Neo e trazê-lo de volta para a guerra afinal a guerra ainda não acabou embora tenha aliança com as máquinas ainda tem as máquinas opressoras é uma personagem que não respeita regras, autoridades ela tem todo um lado rebelde que pelo menos para mim cativa bastante eu veria um filme estrelado só pela Bugs ou uma série ou o que quer que eles queiram fazer com a personagem daqui para frente sobressaiu muitas vezes inclusive aqueles que seriam os protagonistas que seria o Neo e a Trinity fora ela temos elementos muito conhecidos aí na tripulação quem viu Sense8 vai pegar vários rostos conhecidos no meio da tripulação e isso acaba deixando pelo menos para mim que viu a série aquela tripulação muito mais simpática e interessante e aproveitando que eu citei a tripulação eu queria elogiar aqui o novo papel do operador na história eles deram uma atualizada muito boa os operadores originais ficavam ali na cadeira com o headset achando as entradas e saídas da Matrix dos telefones fixos e orelhões aqui ganhou um upgrade muito bom afinal de contas como eu falei o mundo hoje é outro alguém aqui que está me vendo tem telefone fixo? pouca gente tem então isso foi totalmente transformado os acessos na Matrix agora são variados os operadores entram na Matrix também como se fosse um tipo de fantasma acompanhando os heróis eles abrem acesso nos espelhos nas janelas pulam pela janela e o portal está lá embaixo é muito mais dinâmico o papel do operador e deixou os personagens desse tipo bem mais interessantes o filme traz conceitos bem legais de se debater não tem mais aquela coisa fechada do zero e um do bem e do mal a máquina é opressora o humano é o rebelde que quer se libertar as coisas agora são mais cinzentas são mais fluidas o tipo de pensamento Zion por exemplo não existe mais porque Zion ficou presa no pensamento que os humanos eram bons e as máquinas ruins Zion se tornou radical para você ver agora temos uma nova cidade que é Ayo que é liderada pela Naiobi agora já é uma senhora e ela tem um pensamento mais conciliador de trazer as máquinas que são aliadas as máquinas que são aliadas são outro exemplo disso elas saíram daquele pensamento opressor que as máquinas originais tinham essas ainda existem estão ali para trazer opressão para manter as pessoas presas o próprio retorno do Neo e da Trinity levanta discussões interessantes eles são literalmente reconstruídos numa cena que é bem horripilante que eles são torturados ali eles estão sofrendo para serem reconstruídos a prisão deles ali aquela câmara onde o corpo é mantido os deles estão bem próximos porque eles têm que ficar juntos mas eles não podem ficar aliados então eles são mantidos naquela prisão são torturados ali para ficar jovens para serem sempre mantidos ali renovados e isso pode ser adaptado para várias áreas da vida por exemplo numa franquia de filmes onde em vez de se criar ideias novas fica se requentando ideias antigas e trazendo remake e trazendo reboot e até mesmo na nossa vida cotidiana por exemplo para se manter num padrão o quanto que a gente castiga os nossos corpos para se manter dentro daquilo e às vezes nos alteramos tanto com procedimentos que ficamos irreconhecíveis então o filme tem novos conceitos atualizações discussões mas em algo ele peca as cenas de ação aqui temos cenas muito genéricas nenhuma cena é memorável no primeiro filme temos a clássica invasão do prédio para resgatar o Morpheus no segundo temos a perseguição na obstrada até mesmo no terceiro a gente lembra da luta final do Neil com o agente Smith para o bem ou para o mal aqui a única cena que eu me recordo bem é o Neil usando o seu poder para desviar um míssil e atingir um helicóptero fora isso é apenas uns tiroteios o Neil empurrando as pessoas com as suas mãos mas nada que a gente vai ficar falando depois bom como eu disse o filme tem dois atos primeiro a Bugs trabalhando com seus aliados para resgatar o Neil quando ele é desperto ele então entra numa missão de resgatar também a Trinity ele convence os aliados ali da Bugs para embarcar nessa com ele aqui a gente pode questionar essa motivação ficou um pouco fraca talvez o Neil ter todo esse trabalho mover outras pessoas para isso apenas para resgatar a mulher que ele ama isso pode ser considerado uma motivação um tanto fraca afinal não tem outro objetivo no filme a Bugs resgatar o Neil a gente até entende pela questão dele ser o escolhido eles tentam colocar alguns tripulantes que falam que a Trinity era uma inspiração e por isso queriam resgatá-la também acabou ficando muito a questão do Neil tentar salvar o seu amor a gente pode pensar também que a Lana manteve o personagem fiel ao que foi mostrado na trilogia original afinal ele largou a questão toda do arquiteto unicamente para salvar a Trinity ele até mudou a questão dos ciclos do escolhido então aí fica o critério de cada um o que eu acho curioso é que existe um termo chamado síndrome de Trinity para quem não sabe esse termo foi apanhado para exemplificar personagens femininas que são muito poderosas são muito habilidosas mas quando a gente analisa a função delas numa trama ela existe basicamente em função de um personagem masculino geralmente um interesse amoroso a Trinity é tão isso na trilogia original que se cunhou um termo para ela e aqui a posição um pouco inverteu o Neil virou esse personagem masculino que está em função da Trinity na parte inicial quando ele é ainda o Thomas Anderson ele está ali sempre de olho dela na cafeteria ele quer se aproximar mas não consegue tem uma resistência e na segunda parte ele está obcecado em salvá-la então inverteu um pouco o papel e a Trinity sai um pouco disso já que agora ela tem poderes semelhantes ao Neil ela consegue voar ela parece que consegue manipular a Matrix também e isso fica um pouco sem explicação ela começa a manifestar esses poderes porque sim há uma teoria que naquele momento que eles são reconstruídos juntos ele possa ter passado um pouco da sua habilidade para Trinity mas isso não é confirmado no filme fica aí no campo das teorias e agora Neil e Trinity estão libertos ambos com poderes chegam a um final inconclusivo mas que curiosamente parece não indicar um novo rumo para a história o primeiro filme lá de 99 ele tem um final que é um tanto inconclusivo afinal o Neil apenas desperta como escolhido mas dá a entender que ele vai começar a libertar as pessoas abre espaço para uma continuação ele tem um objetivo claro aqui a gente não tem um norte muito claro parece que o Neil e a Trinity estão felizes juntos e o único objetivo deles é atormentar a vida do analista que é o personagem do Neil Patrick Harris que a propósito tem uma função bem parecida com o arquiteto da trilogia original ele está ali para manter o Neil preso e ele está manipulando as coisas para mantê-los ali em condicionamento ele quer manter as coisas da Matrix funcionando como se deve ter uma meta de produção de energia no fim das contas eu gostei do filme ele tem os seus tropeços não chega ao patamar do filme original mas fica ali no nível do segundo filme por ali para mim traz conceitos de discussões interessantes tem boas cenas de ação embora não tão marcantes como outros que tivemos na franquia e principalmente o grande destaque são os personagens novos principalmente a Buggies curta o vídeo compartilhem se inscrevam no canal se ainda não são inscritos não se inscrevam nas redes sociais o Buggie72 Instagram Twitter Facebook TikTok sigam e curtam a gente lá nos vemos no próximo vídeo e que a força esteja com vocês Tchau Tchau Tchau.